Lele, eu tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre o mano que atravessou a parede da prisão só pra poder se vingar E se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais Tipo assim, mó história nada a ver O mano atravessou a parede da cela dele lá da prisão pra cela do outro humano só pra matar ele De tanto ódio que ele tava, se liga Dá pra vocês verem como os mano só quer um motivo mesmo pra ir atrás do problema E isso aí rolou lá em Atlanta, se liga Atlanta é uma das cidades assim mais cruelas lá da gringa dos Estados Unidos E as prisões lá são tipo assim, o sistema não é tão bom quanto nos outros estados É tipo um sistemazinho assim mais precário do que os outros estados A prisão dos estados são mais de boa Tanto que aí ó, o mano atravessou a parede e esfaqueou o outro até a morte Aparentemente gravaram até um vídeo, se liga Tipo, um dos mano do cara que esfaqueou começou a gravar Só que não se sabe ainda onde que esse vídeo foi parar E logo após já pegaram ele, tá ligado? Não tinha nem como escapar desse crime aí, ele já foi sabendo Isso aí aconteceu em maio, no dia 17 O nome do assassino, que foi o mano que atravessou a parede Esfaqueou o outro, era o Kayvon Mas ele era mais conhecido como Draco, era o apelido dele Já o mano que foi esfaqueado Era o Lil Rodney, ele era conhecido como Lil Rodney O que acontece é que o Lil Rodney Ele foi preso, se liga, tava sendo acusado aí De ter participação de um duplo homicídio Que foi lá em novembro de 2022 E ainda tava tipo, sob investigação isso aí E morreu uma criança de 12 anos e outra de 15 Aí o que que acontece Esse mano aí de 15 anos Ele era um dos manos do cara que esfaqueou, se liga Do Draco, ele era um dos manos do Draco Que era o Lil Ken Que era o Cameron E esse pivete aí só tinha 15 anos Tinha acabado de fazer 15 anos recentemente E morreu, se liga Tomou um atentado, morreu Conseguiram pegar umas e outras filmagens, se liga e tal Por isso que esse mano aí que foi esfaqueado Ele tava sendo preso assim, acusado já praticamente convicto E nesse tiroteio morreu duas crianças Como eu dei a ideia, uma de 12 anos E o outro mano aí de 15 anos Que era o Lil Ken Outro pivete que morreu era o Zion Pivete de 12 anos Só que se inteira, ele tava junto com os manos Que matou o Lil Ken Que matou o pivete de 15 anos Ele morreu por acidente Os manos dele mataram ele sem querer Atiraram na nuca dele E atravessou, tipo, o rosto dele Ele morreu, não teve nem como O Lil Ken tomou tiro e ainda ficou em coma Se liga pra vocês verem O pivete de 15 anos ainda ficou vivo Só que depois de 3 dias ele morreu Ele não aguentou e morreu Ele era boxeador e tal Postava foto Fazendo boxe A mãe dele deu entrevista e tal Só que ele era um mano, tipo assim Pique de imorante, se liga Ele tinha uma vida, como se diz assim, dupla Se liga, ele era pelo certo também Pelo errado, porque ele ficava postando foto armada e tal Ele era envolvido Ou se não era, já foi Mas ele tinha envolvimento Quando a pessoa se envolve A pessoa pode até sair do crime Mas ela ainda é envolvida Então o pivete ficava postando foto armada E se liga, ficava fazendo umas e outras coisas Então ele era assim envolvido Ele acabou morrendo E o principal motivo Pra ele ter morrido Foi por ele ser irmão Do Ola Hunt Que é um mano lá de Atlanta Que é famoso que só Se liga, o mano já foi preso aí Ficou alto Sempre foi na prisão 5 anos Já caiu em operação Se liga, já teve operação aí na gangue dele Já caiu cruel Se liga E ele é rapper Ele é muito conhecido Ele tem um respaldo por lá Se liga, ele tem um certo respeito E aí o Liu Kang Que é o mano de 15 anos que morreu Ele era irmão do Ola Hunt Se liga E quando viram a oportunidade De matar o irmão do mano Mataram-se E o mano ainda tava se achando Por causa disso Aparentemente o Liu Rodney Ele lá na prisão Ele tava tirando onda sobre isso Sobre ter matado o irmão do Ola Hunt E achando pela prisão Isso aí chegou no ouvido desse mano aí O Draco Que é logo o mano que atravessou a parede Pra pegar o Liu Rodney Chegou nos ouvidos do Draco e tal E o Draco é da gangue do Ola Hunt Da gangue rival Desse mano aí Do Liu Rodney Que tava se achando Por ter matado o irmão do pivete E aí não deu outro O Draco atravessou logo Foi a parede da cela Pra poder pegar o mano Porque a cela do cara Era tipo Depois da dele Então Era parede com parede com a dele E os mano rival Um do outro Eu digo que mesmo que ele não pegasse O mano atravessando a parede Uma hora ou outra Ele ia matar o cara Se liga Porque o mano que morreu De 15 anos O irmão do Ola Hunt O Liu Kang Ele era um mano muito querido Se liga na gangue e tal Nas áreas dele lá Quando ele morreu Postaram muita foto dele Porque como eu dei a ideia O mano era boxeador e tal O mano também Era pelo certo e pelo errado Então o mano ainda apareceu Lá na prisão Se achando Por ter matado ele e tal Aí não deu outra E até gravaram e tal Conseguiram gravar O mano esfaquinhando o outro Ninguém sabe onde tá esse vídeo Provavelmente deve ter Em algum canto Não sei Não faço nem ideia Aparentemente ele torturou Até o mano se liga Tipo ficou esfaqueando o cara E perguntando Se ele tinha matado mesmo O Liu Kang Que é o irmão do Ola Hunt Foi free esse Draco aí E logo na prisão O mano já tava preso Aí vai ser preso Por homicídio Já preso E o vídeo foi esse Só explicando esse lance aí Que aconteceu aí pra vocês Bagulho doido Se liga Vingança Pra vocês verem como Vingança é Faz o mano atravessar a parede Tá nem vendo Se tu gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta aí o que tu achou Desse vídeo Ou o que tu queira Que eu traga Eu tô sempre vendo aí Os comentários Não se esqueça Mani De virar membro Aí ó Vira membro aí embaixo Ou então dá um super chat Que ajuda muito Ficar o teu comentário aí Destacado Se liga E é isso E é isso É nóis Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Tchau